Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Final de semana de carnaval, o bloco chuva já tem nota 10, viu gente? Olha, hoje aqui em Três Lagoas a máxima será de 32 graus, tempo fechado e chuva o dia todo. Vamos dar um pulo lá fora só pra vocês verem, pra vocês conferirem como que tá o céu aqui em Três Lagoas neste exato momento. Tá chovendo desde o início da manhã, tá uma garoinha, chove, para, o clima tá gostoso, tá ventando também, tá um clima muito agradável aqui. Então olha só, aqui em Três Lagoas, quem tá nos acompanhando aí pela nossa live, também pela TVC, pode ver que tá totalmente fechado. E o tempo fica assim hoje, o dia todo, né? O tempo inteiro. O sol não dá as caras por aqui hoje. Olha, como vocês podem ver, tem vento aqui, tá muito gostoso a temperatura e pode chover aí, ó, a qualquer hora. Tempo fechado, nublado, pode chover qualquer minuto, qualquer hora aí desta sexta-feira. E o tempo ficará assim em toda a Costa Leste no final de semana inteiro, até provavelmente a quarta-feira de cinzas, viu gente? Então, você que vai pular carnaval este ano, aqui na nossa cidade, na nossa região, saiba que a chuva vai te acompanhar em todos os dias. E quem vai viajar, né? Vale relembrar dos cuidados redobrados, viu? Vamos conferir, então, essa previsão de chuva, né? Aqui pra Três Lagoas, pra região, pra onde você vai viajar. E lembrando que toda essa chuva vem através, né, de uma frente fria que tá no estado, né, no estado do Mato Grosso do Sul, provocando essa água toda aí em todos os municípios. Então, você que tá aí acompanhando a gente, essa é a previsão do tempo para sexta-feira, né, para o final de semana e também o final de semana de carnaval. As temperaturas, então, ficarão assim. Três Lagoas tem mínima de 20 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, 22 graus, máxima de 27 graus. Água clara, 20 graus de mínima e 32 graus de máxima. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica? Aparecida do tabuado, 21 graus de mínima e máxima de 30 graus. Paranaíba, 29 graus de máxima e Inocência, 31 graus de máxima. É com você, Israel.